Vou falar só mais um pouquinho aqui de inteligência artificial, então, né? A Microsoft fez um acordo, então, com a Mistral. Não sei como é que se lê o nome, Mistral, Mistral, sei lá, algo assim. Então, a Microsoft está dobrando a aposta deles em inteligência artificial e faz o segundo grande acordo no setor, agora com a europeia Mistral. O acordo vai permitir, então, que os modelos de linguagem aberta da Mistral fiquem disponíveis também na plataforma Azure AI. Então, mais um investimento forte da Microsoft, que já tem uma fatia gorda da OpenAI, eles não compraram a empresa, mas eles passaram a ter também uma fatia baseada em acordos, etc, né? Dessa empresa, que ela é uma empresa bem jovem, pelo que eu vi, ela não tem nem um ano de idade, né? E já vale aí alguns bilhões de euros. Chega a ser engraçado, né? E aí a Microsoft entrou nessa brincadeira com eles, mais uma vez. Então, acho interessante. Talvez seja também de interesse da Microsoft estar presente em uma empresa que seja europeia e seja lidando com inteligência artificial diretamente lá, não sei. Talvez os elos tenham alguns interesses a mais por trás disso. Eu acho que aqui também, mas o foco principal é o lance dos modelos abertos, né? Acho que a Mistral aí tem esses modelos abertos e... Então, acho que aí também deve ter uma boa parte do interesse, claro, no valor da empresa, né? Que cresceu absurdamente. Mas esses modelos abertos e também... E tem uma outra vertente, né? Além de tudo com a OpenAI. Agora tem essa outra vertente aí com a Mistral. Então, a gente sempre fala aqui, né? A Microsoft não dá nem para dizer. Eu vi alguém dizer, ah, a Microsoft está comendo pelas beiradas. Como pelas beiradas? Não é pela beirada mais, né? OpenAI não foi a beirada. Um quarto do bolo ali já foi com a OpenAI. E agora com essa mista também, né? Um acordo milionário, bilionário, sei lá. E de novo, então... E é curioso que esse anúncio saiu em uma semana depois do Google ter aberto um monte de modelos também, né? De inteligência artificial. Então, não sei se de repente eles já estavam negociando e bateram o martelo um pouco por causa disso. Mas é bem engraçado. Uma empresa toma uma decisão, a outra, no intervalo muito curto, toma uma decisão gigantesca dessas também, né? Acho curioso o jeito que as coisas andam lá no Vale do Silício. É.